E as namoradas, Rato? Como que você tá de namorada? Mulher no Falco, né? Muitas, hein? Tem que ter dinheiro, né? Pra dar o rolê com as negas, né? É, tem que sustentar elas, né? Tem que dar o luxo delas, né? Qual que é o luxo das negas? É levar pro hotel e... E deixar ela pegar o que quiser no Ficová.